A comunidade de Sofia Town, no noroeste de Joanesburgo, esteve a ferrofogo desde as primeiras horas desta segunda-feira. Membros da comunidade, maioritariamente mestiços, bloquearam estradas em protesto contra a criminalidade, consumo de drogas, violência e falta de emprego para jovens. A polícia não gostou da atitude dos residentes. Apelou a calma e manifestações pacíficas, mas o apelo caiu em ouvidos mocos. Perante a situação explosiva, a polícia usou então balas de borracha para dispersar manifestantes, alguns dos quais atiravam pedras contra a gente da lei e ordem. Os confrontos duraram cerca de cinco horas. A polícia pediu reforço em efetivos e balas de borracha para lidar com a situação. Duas pessoas foram detidas e algumas outras ficaram feridas de balas de borracha. É muito triste porque as jovens estão morrendo todos os dias. Criminalidade, consumo de droga e violência são comuns nos bairros residenciais da comunidade mestiça na África do Sul. Porque eles pagam os policiais. Eles estão arrestados agora, amanhã eles estão saindo. E não é o caso. Alguns residentes dizem que têm medo de discutir o assunto nas comunidades por causa de represálias. Muitas pessoas aqui estão assustadas porque nós estamos atrasados. A comunidade mestiça considera-se marginalizada pelo governo do ANC na África do Sul. Diz que os seus filhos não conseguem emprego na economia formal ou nas instituições públicas. Para os mestiços, o governo privilegia negros. Não há trabalho para as nossas pessoas. Nós nunca estamos abrindo posições ou seja o caso. Depois dos confrontos com a polícia, um grupo de residentes foi à esquadra da polícia local exigir a libertação dos detidos. A polícia formou um cordão de segurança para proteger os seus bens e a liderança. A comandante provincial apareceu para responder às preocupações da população. A general de Langa disse que a polícia ia parar de disparar. Os feridos devem abrir o processo e detidos vão permanecer sob custódia para a investigação. Alguns revoltados rejeitaram as respostas da polícia considerando que não eram suficientes para lidar com os problemas que a comunidade enfrenta.